Os peritos criminais fazem um trabalho minucioso na área que pegou fogo no terceiro andar do shopping. Eles usam as informações repassadas pelos bombeiros e defesa civil para elaborar um laudo final, que vai dizer qual foi a causa do incêndio. Nós verificamos onde os danos foram maiores. A gente deu conta de identificar as salas onde o incêndio foi mais severo, né? E agora a gente está tentando determinar o local exato onde esse incêndio se iniciou para a gente, sabendo a região, a sala onde se iniciou, a gente focar as nossas buscas naquele ponto para a gente ver se a gente encontra o fato que gerou o incêndio inicialmente, né? E também procurar quais foram os fatores que contribuíram para que esse incêndio não fosse finalizado logo no início dele, né? O perito explica a dificuldade de avaliar locais que pegaram fogo. O incêndio, a lógica dele, ela é um pouco invertida. Por quê? Quando você pega um indivíduo que foi assassinado em via pública, tá certo? Alguém foi lá, deu um tiro no cara e ele morreu. Ali é um crime, certo? Então, quando a polícia tecicientífica chega, ela sabe que ali houve um crime. Os incêndios não. A gente chega para ter certeza que não foi crime, tá certo? Então, a gente, a princípio, quando a gente começa, a gente não sabe se houve ou não houve crime. Então, na verdade, essa investigação é para a gente separar se isso daqui realmente foi um crime, foi alguém que intencionalmente foi lá e queria provocar algum dano ao shopping e tentou colocar, e colocou fogo, ou se realmente foi uma fatalidade, alguém que deixou alguma coisa ligada, tá certo? A gente tenta separar isso. O shopping não tem seguro e o terceiro andar é todo alugado para a rede de cinemas. O CREA também já esteve aqui. Os documentos de funcionamento do shopping estão regulares, mas não contemplam o terceiro andar. A administração do cinema também vai ter que apresentar os documentos de funcionamento. Identificando que tem as RTs, ou seja, que a princípio essas instalações foram historiadas por um profissional, o CREA tem uma fiscalização que é da atividade do exercício do profissional. Nesse caso, aí vem um grupo de profissionais, todos os engenheiros, fazer todas essas verificações. Verificar como estão as instalações, como é que está a estabilidade da estrutura metálica, emitir um laudo. Esse laudo vai fundamentar um processo de verificação da atividade desse profissional. Uma avaliação da estrutura do prédio também precisa ser feita. E só depois, o corpo de bombeiros pode liberar o funcionamento do shopping. Tem que se verificar a estabilidade da cobertura. A cobertura, ela realmente, pelas imagens que eu tive acesso por meio do nosso fiscal, ela está com algum comprometimento. Não sabemos se é um comprometimento que interfere na estabilidade estrutural dela, mas de qualquer maneira tem que ser feita uma verificação.